Acho que o primeiro passo já foi dado, né? Por mais que errado, mas foi dado. Agora é a gente voltar esse passo e ver o que a gente fez de errado. Porque não basta a gente ficar olhando o treinador, a culpa é desse, a culpa é daquele, se a gente não assumir as nossas responsabilidades. Eu acho que é um momento difícil para o clube, indefinição no início, mudança de proprietário, muitos jogadores chegando, tendo que aumentar até o vestiário, porque não dava no vestiário todos os jogadores. Um ponto positivo é que você tem grandes jogadores no elenco, porém o ponto negativo é que alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar para baixo, né? Porque nem todo mundo pode jogar e o treinador tem que escolher 11. São 30 e poucos, então esse é o ponto difícil, né? Alguns fora da relação, o Benoit chegou jogando como titular e na Champions já não estava escrito, porque só podia escrever três, contratamos o oito em janeiro. Então acho que a gente tem que parar um pouquinho, ter uma estratégia para o ano que vem não repetir os mesmos erros. Obrigado. 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 Obrigado.